E aí, chegamos com mais um rolezinho, quadro esperto da TV para naturismo, que não te deixa na mão no fim de semana, só bem de vez em quando, né? Então, chega mais e fica à vontade para se interar sobre os eventos culturais mais danadinhos para esses dias. Hoje, as dicas são Martinho da Vila, que devagar, devagarinho, chega aos 90 anos com muito samba e sabedoria, mais vivo do que nunca. O cantor Martinho da Vila teve que provar que está vivo, porque o INSS deixou de pagar a aposentadoria de sambista. Já em clima de Halloween, outra dica é a peça Pilar de Fogo no mini auditório do Teatro Guaíra. E para você que gosta daquela coisa de se colocar uma palavra atrás da outra, a dica é a Semana Nacional do Livro na Biblioteca Pública do Paraná, com diversos eventos e convidados. E aí, bora nessa? Se atrume, porque mais um rolezinho está no ar. Repare nas pernas desesperadas do parapentista. O Bamba dos Bambas está em Curitiba. Martinho da Vila faz um show inédito por aqui, chamado Violões e Cavaquinhos, que leva o mesmo nome do álbum lançado neste ano. Baluarte da nossa música, o Martinho tem aquele jeito do bom malandro, presença. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. O sorriso frouxo, sempre presente, uma leniência calculada. Tudo isso faz parte da personalidade do patrono do samba Exaltação, que celebra o Brasil, o Carnaval, as tradições populares e a negritude. Ele que já teve mulheres, também tem oito filhos e filhas, quase todos artistas. Na casa do Bamba, há muitos livros. O Martinho também é escritor e um caso de sucesso quando falamos nas pontes entre música e literatura. Sua voz arrastada e relaxada é um contraste com sua imensa produção e parte dela poderá ser vista num show que é permeado por sucessos, como Renascer das Cinzas, Kizomba e Madalena. Boa música e algumas caipirinhas estão garantidas, não é? Não tenha pressa. O Martinho da Vila em Curitiba é neste sabadão, às 9h15 da noite, no Teatro Positivo. É, e você sabe que algumas bruxas já estão pra ir, não é? Sim, Curitiba recebe um esquenta para o Halloween neste fim de semana. A companhia K de Teatro apresenta Pilar de Fogo, uma peça tão assustadora quanto tecnológica. Oi, desculpa. O espetáculo tem projeção mapeada e uso de hologramas para criar uma atmosfera imersiva e sombria. O texto deste espetáculo traz referências de grandes nomes do horror, seja na literatura ou no cinema. Zé do Caixão. O que é a existência? O Ray Bradbury, autor do livro Fahrenheit 451, e HP Lovecraft, que escreveu Fechado na Catacumba. Tudo isso influencia essa trama que discute autoritarismo e censura. Na história, o protagonista busca proteger grandes obras literárias do apagamento histórico, em meio, claro, a algum susto. Pilar de Fogo tem apresentações nesta sexta e sábado, às 8h da noite, no mini auditório do Teatro Bahia. E tá rolando também a Semana Nacional do Livro, com uma renca de eventos legais na Biblioteca Pública do Paraná. Exposição, palestras, rodas de conversa e exibição de filmes tomam o halterrio, a sala de co-working e o auditor. O objetivo é nobre. Meu nobre! Incentivar a leitura e fomentar a importância das bibliotecas. Alguns destaques, hein? Nesta sexta-feira, às 5h30 da tarde, tem o cine literário com a exibição de O Menino que Descobriu o Vento, um filme muito bonito, baseado no livro de William Kamakamba. No sábado, a partir das 10h da manhã, olha que rolê legal, leitor amiga com a ONG Cão Amigo, em que as crianças escolhem seus livros preferidos e leem para suas companhias, animais adestrados pela ONG. Então, chega de conversa e vá logo abrindo um livro aí. O Ministério do Rolezinho adverte, trocadilhos envolvendo cachorros não estão mais permitidos até o fim deste programa. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua agora tá chamando. E pra fechar, na próxima terça-feira, dia 29, data em que se celebra o Dia Nacional do Livro, a escritora Adélia Weurner, integrante da Academia Paranaense de Letras e do Centro de Letras do Paraná, será homenageada com a entrega da placa Amiga da Biblioteca Pública do Paraná, sem trocadilhos. É tudo entre amigos, como você já percebeu. Quer ser meu amigo? Padrinho. A entrada é gratuita também, bem amiga, e é só chegar. É isso por hoje, um ótimo fim de semana pra você, com os melhores rolezinhos pra você aproveitar. Divirta-se. Tchau, tchau, até o final de semana que vem. Tchau, tchau.